Todos querem saber quem eu sou, sou tudo o que você quer ser, a vida que você sonha viver, a liberdade financeira que você quer conquistar, o risco que você não quer assumir. Aliás, sou especialista quando o assunto é risco, enquanto você tem medo de perder, eu encaro, eu enfrento, eu supero. Eu não invisto, eu agrido, eu não ganho dinheiro, eu faço dinheiro, faço dinheiro com o valor da moeda que você usa, com o valor do café que você toma, com o valor da empresa que você trabalha, não tenho medo de perder. Disciplina, esforço, persistência. Sou o que eu sou. Quem eu sou? O preço que você não quer pagar. O sucesso financeiro que todos procuram. Na verdade, sou mais que isso. Somos uma legião. Somos traitors. Somos traitors.